Futebol reativo é só um jeito bonito de falar retranca? Um time reativo é necessariamente um time defensivo? Olha, a resposta simples é não, mas a coisa é um pouco mais complexa e muito mais interessante que isso. Na verdade, as ideias de reativo e proativo, defensivo e ofensivo, são absolutamente complementares. O futebol é um jogo encadeado, isso significa que uma ação acontece depois da outra, e por isso, a forma como você defende, determina a maneira como você ataca. Mas a gente pode imaginar que existem dois momentos muito distintos dentro do jogo, o momento em que o seu time não tem a bola, e o momento em que o seu time tem a bola. Uma equipe reativa sem a bola, é uma equipe que se defende fechando os espaços em relação ao adversário, ou seja, ela reage ao ataque do adversário. Enquanto um time proativo com a bola, é um time que vai tentar propor alternativas diferentes de ataque para manipular a defesa do adversário, e tentar criar bons espaços para atacar. Mas um time também pode ser proativo sem a bola, ou seja, ele pode agredir o ataque do adversário, ou pelo menos fechar certos espaços, determinando a maneira como o adversário vai atacar. É claro que essa ideia hoje em dia está muito ligada à marcação-pressão, à pressão pós-perda, a essa defesa que começa aqui em cima, e que tenta negar maneiras do adversário progredir com a bola. Mas um time que se defende num bloco mais baixo, ele também pode ser proativo a partir do momento que ele tenta determinar os espaços pelos quais o adversário vai avançar. Então, um time que fecha muito bem o corredor central e força o adversário a jogar pelos lados, cruzando bola na área, porque a defesa é muito boa no jogo aéreo, também é um time proativo na defesa. Então, um time reativo, de maneira geral, é um time que reage aos estímulos do adversário. Se a gente pensar o futebol como um jogo de pergunta e resposta, o time proativo é aquele time que se sente mais confortável fazendo as perguntas e guiando o rumo da conversa. Enquanto o time reativo é um time que se sente mais confortável bolando as respostas. Por outro lado, um time defensivo é o time que prioriza o momento sem bola. Enquanto o ofensivo é um time que prioriza o momento com bola. Então, dá pra ser defensivo e reativo, defensivo e proativo, ofensivo e reativo, ou ofensivo e proativo. Agora, é claro que não é zero ou um, uma coisa ou outra. Agora, se a gente imaginar um gráfico, ele é contínuo e todas as propostas de jogo estão em algum lugar ali no meio. E essas propostas de jogo também se adaptam a contextos. Então, um time super ofensivo pode acabar se tornando defensivo nos minutos finais de um jogo que ele já tenha construído a vantagem. Ao mesmo tempo, um time que é reativo com a bola pode acabar sendo forçado a se tornar mais proativo quando o adversário, no momento que se defende, está colocando muitos desafios e não deixando muitos espaços confortáveis pra ele atacar. Por isso que no futebol, é sempre bom a gente tomar cuidado com classificações muito absolutas das coisas. Especialmente de equipes, que são organismos bastante complexos. Claro que, na nossa cabeça, faz sentido que uma equipe mais dominante seja mais proativa e até mesmo, talvez, mais ofensiva. Enquanto isso, uma equipe que tem mais dificuldade pode tender a ser mais reativa e até mesmo mais defensiva. Então, pode sim existir essa correlação que faz com que as pessoas usem essas palavras como se fossem sinônimos. Mas não são sinônimos. Defensivo não é o mesmo que reativo, ofensivo não é o mesmo que proativo. E tem uma última coisa. Eu, pessoalmente, sempre prefiro equipes proativas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado pra não confundir isso com bom ou ruim. Afinal de contas, voltando pra ideia de um jogo de pergunta e resposta, tem um monte de time por aí tentando propor as perguntas. Mas muito pobre nessa elaboração, colocando desafios muito simplórios pro adversário. Enquanto isso, tem time que só tá afim de dar as respostas. Mas tem tanto repertório e tanta agilidade nessas respostas que é muito bom no que faz. Então é isso. Qualidade não tem sempre a ver com o estilo. E o estilo pode ser ofensivo sem necessariamente ser proativo e pode ser defensivo sem necessariamente ser reativo. São coisas diferentes e como eu falei lá no começo, é muito mais complexo e muito mais interessante do que parece. Música 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 Música